Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje passei só para mostrar para vocês o brinde que eu ganhei essa semana. Eu tinha pegado uma peça das tigelinhas prisma, sabe? Eu peguei a menor. E daí quando ela chegou, eu me arrependi de não ter pego as demais, porque ela é maravilhosa, gente. Não tem explicação. Só quem pega ela na mão, que vê pessoalmente, para ver que peça maravilhosa que eles fizeram. Aquele detalhe, aquele detalhe trabalhadinho, maravilhoso, né gente? Então, tinha um sorteio incentivo das vendas da vitrine 5, né? E cada R$649,00 em Tupperware e R$50,00 em produtos Nutrimects, ganhavam cupom. E eu vendi muito bem essas vitrines aí e tinha vários cupons. E hoje, gente, pela manhã, fui surpreendido que eu fui um dos ganhadores do kit. Vou mostrar para vocês que peças maravilhosas, gente. Eu tinha ficado sentido de não ter pegado as demais, agora eu vou fazer o kit completo. Gente, olha, olha, então hoje eu ganhei no sorteio esse Turbo Chef, né? Olha, gente, esse Turbo Chef, vocês sabem que é maravilhoso. Então, ganhei o Turbo Chef no sorteio. Ganhei a tigela Prisma, gente. Olha, olha, olha o brilho que ela tem, gente. Não tem explicação, olha. É um encanto de peça, um encanto de peça, gente. Então, eu ganhei aquela tamanho média. Ela é de... De 2 litros. Essa aqui, então, que eu ganhei. E ganhei também a outra. Olha, gente. Agora eu vou fazer o joguinho. Não vou vender, não. Vou segurar para mim. Olha, fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Essa é a de 3,5 litros. E eu tinha pegado somente a menor para mim. Então, eu não podia deixar de compartilhar com vocês a minha alegria hoje de estar ganhando esse reconhecimento, né? E compartilhar tudo o que a Tapu Air traz de bom para nós, que vocês sabem, né? Tudo é questão de produtos com qualidade. É questão de aproximar as pessoas, né? De a gente conhecer mais pessoas, ter contato com pessoas diferentes, né? Apesar de nós estarmos nessa pandemia, de estar difícil as coisas, de a gente não poder estar muito próximo de muitas pessoas, né? Mas, assim mesmo, ela aproxima de uma maneira diferente. Assim como ela aproximou eu de vocês, né? Vocês que estão aí no meu canal inscritos, tá bom? Então, passando só para mostrar para vocês. Quem não se inscreveu, se inscreve no meu canal. Aperta o joinha aí para estar recebendo as notificações, tá? E uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos vocês sempre, tá bom? Me indique aí para os teus amigos, tuas amigas. Me ajudem a chegar a mil seguidores, gente. Me ajudem. Obrigado, ótima semana. Um beijão para vocês.